Beleza pessoal, então hoje eu vim mostrar para vocês o Samsung Galaxy A50 Vim fazer o review e será que vale a pena do aparelho Saber se é um aparelho interessante ainda para se comprar em 2023 Então você ainda consegue encontrar esse aparelho novo Como você também consegue encontrar ele usado em bom estado O famoso semi novo, então a fabricação desse celular é 2019 Então o celular é relativamente novo, quando de boa categoria como esse Dá para se aproveitar muito bem no ano de 2023, como realmente é o caso dele O celular é muito bom, não deixa nada a desejar E na condição de semi novo você consegue pegar um aparelho muito bom e no preço incrível Lembrando que se for comprar usado e não for comprar em site ou loja Que faça essa intermediação e tal, for comprar direto ao particular Busque saber o histórico do telefone Não queira coisa usada demais, nem coisa que foi mal cuidada E nem queira coisa sem procedência, certo? Se não tiver nota fiscal, pegue o termo de compra e venda, ok? E lembre de pagar o valor condizente com o aparelho, ok? Dicas aí iniciais, então vamos lá Então como eu já disse, esse é o A50 Ele foi um dos grandes lançamentos da Samsung em 2019 Celular de porte intermediário na época de lançamento Muito requintado inclusive Tem ali muitos atributos, ok? Por isso que era tão requintado e tão solicitado inclusive Nós temos o peso de 166 gramas Isso era um atrativo para o celular O celular muito fino, então muito fino e muito leve Sobre o sistema operacional, ele enroda ali o Android 10 Acredito que ele tenha sido atualizado para o 11 também Não sei se ficou bom no Android 11, mas no 10 ele ainda é perfeito, certo? Bom, quanto a funções, nós temos aí na parte de redes Temos 4G nos dois chips Temos entrada para cartão de memória no slot do chip Dá para usar dois chips e um cartão de memória nesse celular Cartão de memória nele até 512 gigabytes O Wi-Fi dele é dual band Então você tanto pode se conectar a um Wi-Fi 2.4 Que é o mais tradicional Como você também pode se conectar a um Wi-Fi 5 gigahertz E ter ali uma maior velocidade de transferência de arquivo Para fazer downloads mais rápidos Para navegar mais rápido aí na internet Então é muito interessante ter o Wi-Fi dual band no celular Nessa parte de conectividade Uma função que não temos nele é o NFC Esse aparelho ainda não conta com NFC Então quem gosta ali de usar pagamento por aproximação Ou precisa dessa função para alguma coisa Ainda não pode contar com NFC nesse aparelho Então se isso for uma característica decisiva para você Já sabe que não dá para pegar esse aparelho Mas eu acho de certa forma uma coisa supérflua Por enquanto o pagamento por aproximação Direto no celular com o NFC Eu acho que dá para você andar com o cartão ali por debaixo da capinha E fazer seus pagamentos Eu acho até de certa forma mais seguro Não sei, porque de repente a segurança do celular A senha, várias senhas ali É uma coisa bem mais segura do que a aproximação do próprio cartão de crédito Que é só aproximar e pagar O cartão de crédito não tem segurança alguma Nenhuma proteção mesmo Bom, mas continuando De interfaces no celular, conexões Nós temos a tipo C com porta USB Para transferir dados com o computador E claro, essa mesma porta também para carregar o celular Esse celular já vem com carregador turbo Então rápido ele está carregado Bom, outra conexão nele é a velha P3 Para você estar conectando fone de ouvido com microfone ao celular Para você estar conectando microfone lapela Ou qualquer outro tipo de microfone Fazendo filmagens mais profissionais com esse celular Então eu acho esse um dos recursos incríveis da Samsung Você de repente pode comprar um celular Para fazer ele, vamos dizer, de câmera profissional Você conectar ali um microfone lapela Um microfone headset No seu celular e fazer ali filmagens De repente você é produtor de conteúdo Como eu, por exemplo E aí você quer pegar esse celular Para ficar ali só para gravações Só para fazer seus vídeos Bom, continuando Outra função bem interessante desse celular É a TV digital Então esse celular tem um recurso aí de TV digital Ele vem com a antena A antena dele você encaixa ali no P3 Então essa antena aí vai servir para você Estar sintonizando TV no seu A50 Então é um recurso interessante Para um lugar que você vá Não tenha acesso à internet E queira se entreter de alguma forma Bom, nós temos aí também A função de GPS Lembra que eu tenho comentado no vídeo Em um dos últimos vídeos Acho que era o A3 Que é um lançamento Inclusive acho que até desse ano O A3 não tinha GPS Ele tinha só o A-GPS Então diferente do A3 O A50 é mais completo Ele é mais requintado Ele tem aí o A-GPS O GLONASS O BEI DUO E o GALILEIO Então o GPS desse aparelho É ali a coisa mais sensata do mundo A precisão dele é realmente muito boa Bom, agora já vimos aí Parte aí de funções, de conexões Agora vamos para o que mais interessa Afinal, não adianta você ter Um dispositivo repleto de funções Repleto de conectividade E não ter o que? Boa quantidade de memória RAM Processador de qualidade Bom armazenamento Tela boa Câmeras boas Para poder utilizar tudo isso Bom, então vamos lá Então esse celular já é do modelo Que vem com dois processadores Juntos você tem um octa-core E individualmente você tem dois quadricores Então nós temos um A73 Com 2.3 GHz E um A53 de 1.7 GHz Então são processadores de boa qualidade E que tem um clock muito alto Então é um celular que dá o que? Para você jogar Porque além dele ter esse bom processador Ele tem uma boa quantidade de memória RAM São 4 GB Com um armazenamento de 64 GB Volta e meia eu vi um A50 também Com 128 GB Nesse caso aqui Esse é de apenas 64 GB Eu não sei se esse A50 de 128 GB Ele era vendido como opcional Ah, você pode comprar o de 64 GB Ou então o de 128 GB Ou se esse de 128 GB Tinha ali algumas unidades que você via Porque era trazido de fora do Brasil Então não sei se no Brasil vendia as duas opções Mas eu lembro de ter visto sim Um de 128 GB Bom, no mais Nós temos aí uma tela muito bonita E muito grande E de boa qualidade De 6.4 polegadas Na resolução 1080 x 2340 pixels Na tecnologia Super AMOLED E com proteção Gorilla Glass 3 A tela quanto maior Ela vai ficando ali Mais fácil de se quebrar E por isso você tem que ter essas proteções Então Gorilla Glass 3 Para garantir ali Que o seu investimento A compra desse celular Dure alguma coisa Não pode vender um celular Sem segurança na tela Faltou comentar aí até então Sobre a GPU dele Que é a Mali G72 MP3 Uma GPU muito boa também Então você que vai comprar esse celular Para games Pode ficar tranquilo Que ele vai rodar muito bem E redes sociais Facebook Instagram Message Né Essas coisas aí nem se fala Esse celular roda de primeira qualidade Ele não trava Ele não aquece Ele tem uma bateria aí De 4000 mAh Então vai lhe render também Uma boa autonomia Então você vai passar um certo tempo aí Sem se preocupar com carga Né Está dando carga nessa bateria Porque ela é de certa forma grande Ela é um pouco maior do que tudo Que tinha ali à disposição na época dele Né Geralmente as baterias eram naquela época De 2500 mAh Ou 3000 mAh Né E esse celular já vem com 4000 mAh Então ele estava acima da média E hoje né Se claro Foi conservado Os seus ciclos de carga Você também vai poder Desfrutar ali De uma boa autonomia Mesmo jogando Mesmo fazendo aí O uso de muitos aplicativos Né E o uso contínuo do celular Bom E sobre câmeras Nós também estamos bem servidos Vamos começar pela câmera frontal Câmera frontal dele É De 25 megapixels Ela filma em Full HD Câmera traseira dele Ele tem 3 câmeras traseiras Traseiras né Duas para você tirar foto Né Uma vê mais de perto Outra vê mais longe E outra É a macro Né Então nós temos Temos a câmera principal Para fotos De 25 megapixels A câmera secundária Para fotos De 8 megapixels E A câmera macro De 5 megapixels Tá Bom Temos flash também Nessa câmera traseira Então são câmeras de boa qualidade Todas elas filmam aí Em Full HD Exceto a macro Ninguém filma nada Com a macro né Mas ela filma também Qualidade delas aí Ótima São câmeras De primeira qualidade Vocês podem Estar comprando Esse celular E comparando ele A uma câmera ali Semi profissional Certo Tanto para fazer vídeo Como para tirar foto Você vai gostar muito Da qualidade dele Ah mas ele não filma em 4K Não Mas Sinceramente Eu acho que Para o nível Que nós estamos hoje Onde a maioria das TVs Ainda são ali HDTV né Na resolução 720 pixels Estourando 1080 pixels né A Full HD Eu acho que sinceramente Essa resolução Está muito boa Certo Eu observei Que ele só filma 30 fps Então para filmagens Com grandes movimentos Ou seja Jogo de bola Essas coisas assim Talvez você sinta Um certo incômodo Mas sinceramente Só para você Produzir ali Vídeos para redes sociais Essas coisas assim Você vai gostar De todas as câmeras dele Tá A questão É só você pegar Também um aparelho Conservado E principalmente Se você quiser Realmente usar Essa câmera frontal dele Para a produção de vídeos Você deve pegar Um aparelho Que nunca tenha sido Mexido na tela né Ou se foi trocado Tela né Que alguém A pessoa que manipulou né Essa parte Para fazer a manutenção Da tela Essa pessoa tem Tomado ali Todos os devidos Cuidados Na hora da montagem Da nova tela né Para não comprometer A câmera frontal Coisa que é Infelizmente Muito simples né Nos celulares de hoje Comprometer a câmera frontal É muito simples hoje Porque Elas infelizmente São posicionadas Por trás da tela E as vezes Pessoas que estão Iniciando na área Ou pessoas realmente Que não tem tanta Preocupação né Na hora que está Montando o celular Elas podem acabar Bagunçando aí Essa câmera Tá bom Bom pessoal Então assim Se eu tivesse Que dar uma nota A esse celular Eu daria Nota 10 Sinceramente Não vejo nenhum Ponto negativo Nesse aparelho É um aparelho De extrema qualidade Marca grande Sinceramente Se é de você Comprar o A3 Como eu mostrei O A3 Um dia desse né Ou comprar O A50 usado Né Mas claro O A50 usado Bem conservado Né E tal Né Não essas coisas Que já foram Muito usadas Que tomaram Banho de água E tudo no mundo Claro Não Não queremos Celulares assim né Mas se for Para pegar um celular Conservado Eu iria De A50 Tá Eu não iria De A3 Ok O A50 Ele está mais Premium Ele está mais Requintado Ele tem Maior qualidade Em todas As suas funções Né Tá tela aí Nossa Essa tela Desse celular Meu Deus Sabe A Samsung Colocou aí Só coisas boas Mesmo Nesse aparelho Né Sem falar também Na captura De áudio dele Que é De boa qualidade Né Então A50 Tá mais Do que recomendado Eu não sei Como é que ele conseguiu Ganhar o meu 10 Mas ele ganhou Vocês sabem Que eu sou Muito seletivo Né Principalmente em relação A celular E notebook Mas é isso aí Quando merece A gente dá Né Então para um celular Fabricado em 2019 Você Utilizar ele em 2023 E adiante Tá perfeito Certo Eu acho que esse celular Só vai chegar A incomodar Lá em seus 2025 Acho que você usa Até lá Sem grandes problemas Né Se o celular Né Você conseguir conservá-lo Ok Bom pessoal Então até o próximo vídeo Deixe o like Se inscreva aqui no canal E até o próximo Ok Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau